Salve galera do Youtube, no vídeo de hoje estamos aqui, finalmente né, vocês pediram tanto, estamos aqui trazendo aqui um vídeo hoje da Liga Estelar, né, Pós-Ligue É, vou estar trazendo algumas dicas pra vocês aí, né, alguns Brawlers também que são essenciais pra você ganhar as partidas O que é Counter, o que não é, e, bora lá mano, eu vou, joguei já um aqui ó, já joguei uma partida pra aquecer, né Já toramos aqui um de low, ficamos 7 barra 0 nessa partida E, bora lá puxar mais um mano, quando começar eu volto com vocês, quando começar os piques, né Pra trazer umas dicaszinhas pra vocês Beleza galera, começou aqui finalmente, oxe, começou, foi bugado, os caras já tá picando, que isso Eu acho que deu algum bug aqui maluco com o meu iPad, velho, então com a internet já, os caras picou já tudo, só falta eu Bora lá, os caras tá de coleta e buster e centro, calma aí, que eu nem pensei, velho, esse mapa aqui Cadê o low? Tem low? Não tem low, mas tem minha jack, mano É, a dica que eu ia falar, né, é sempre pegar a Brawlers de hipercarga, mano, que hipercarga tá muito forte E, tem sempre que abusar dela, né, eu acho que vai ser colete mesmo aqui, não, colete não, é jack mesmo, né Que com a jack consegue matar o buster e o sand, só a coleta dos caras que vai ser um pouco chata, mas O nosso Mr. P ali, eu acho que dá conta da coleta dos caras, velho Assim eu espero, né E, bora lá mano, eu acho que vai dar boa essa partida, a compra dos caras talvez tá melhor porque eles tem mais chance de fazer gol, né Porque o sand e o buster marcam muito gol E também tem a fumaça do sand, velho, mas Bora, bora botar esperança aqui no time Eu tenho que fugir dessa coleta o jogo todo, então Eu não vou pelo meio, né, porque se eu ir pelo meio ela vai me esbagaçar Então eu já vou correr aqui pra lateral, que vai ser muito melhor, mano A coleta tá um pouco recuada, eu já vou entrar aqui no meio, ó Tentar vazar, ixi, não dá pra vazar não Mas ainda consegui dar um hit em Shelly nos dois e já carreguei bastante, super, mano O buster conseguiu, não, o buster não, o nosso coordenador conseguiu dar o bot ali na coleta E agora eu posso entrar no meio porque só tem o buster, mano Aqui eu entro reto, hein, nesse busterzinho aqui Bora pra próxima Ó, como é que eu entro aqui, ó Matei o buster Consegui tirar os caras do meio, além de meio um pouco a sand, né E o meio é nosso ali Nosso coordenador matou o sand dos caras, boa Eu tô quase de hipercarga aqui Falta muito pouco Poxa, esses Haha, peraí, busterzinho folgado, tá, peste Matamos aqui o buster Tem uma hipercarga que já é meio gol Que já é gol, na verdade Só chutar e puxar, não tem o que ela fazer E, beleza, 1x0 Nem precisa gastar hipercarga aqui Então já é um avanço aqui pra nós Eu vou usar hipercarga agora mesmo aqui, ó Tá, peste, menino Torei todo mundo aqui e bora pra próxima Então, é basicamente isso, galera No Power Link você tem que escolher os braulhos mais quebrados, velho Não é o braulho que você gosta O braulho que você gosta, você joga na ranqueada mesmo No Power Link aqui tem que escolher os de hipercarga Se você não tiver hipercarga Tem muito braulho Que é muito bom sem hipercarga também Tipo a sand e o buster que os caras tão ali Cordelos também é muito bom O Mr. P eu não gosto muito não, velho Falar a verdade, eu odeio o Mr. P, tá Mas, tá até que bom aqui nessa comp Porque ela tem uma colete, né Então, o Mr. P consegue matar a colete pelo menos Quase matamos o Sandy dos caras ali Esse buster aqui é perigo, menino É não Nossa, o Cordelos tá jogando muito bem Nossa Deus, é difícil achar Ó, a Sandy que é gol dela, hein Nossa, não é não Não teve o time Se a Sandy desasse o Guedes me aterasse em mim, né A bola também atravessava e Era gol da Sandy Mas ele não teve capacidades Então, aqui vai ser gol meu agora Porque eu tenho minha super E eu consigo Basicamente isso Chutei, puxei e bora pra próxima Aqui é só andar reto Que eu acho que já vai acabar Os caras já devem ter desistido, né Porque um fumo desse tamanho aqui Bora pra próxima O buster tá parado dentro do gol E Aqui já foi Essa partida aqui tá em alto nível, né No lendário Acho que tá no lendário, né Já é o penúltimo ranking E mesmo assim Ainda acaba sendo um pouco fácil, né Não é novidade pra ninguém É que eu já vou fazer o gol aqui Não tenho o que essa coleta fazer Bora esperar acabar a hipercarga dela, né Pra nós trabalhar melhor E ela já ficou perdida ali E Eita, os cabos querem ganhar ainda A coleta quer ganhar Ainda queria defender Sabendo que tá perdido E ainda quer defender E Tá lá Primeira partida bem tranquila Espero que vocês tenham absorvido Algumas dicas aí E bora pra próxima Acabamos ali fazendo as missões E ainda pegamos a maestria da Jack Quando começar a próxima Volto com vocês Opa, peraí, mítico Lendáriozinho pra nós Ah, mítico Mas tá bom É Tá bom, né Melhor do que nada E bora pra próxima Beleza Começou mais um aqui Tamo no Campo de tiro, né Esse mapa aqui é um pouco Bichado pra jogar Pós-liga Eu não gosto muito, né Porque Eu não gosto de ganhar De um modo Castilhano, né Porque o time Geralmente é um pouco mal E os caras se matam muito E é muito difícil carregar, mano Mas Vamos torcer aqui Pra que esse time aqui Não seja mal assombrado Eu conheço ali o KNY Ele é bom, né Então eu acho que vai ser suave Bora torcer que os caras Não jogam com os pés, né Bane-me aqui o Tic Porque eu não gosto de jogar Contra no lançador Aí vai de gosto de vocês O ban, né Algum braulho que vocês odeiam Vocês banem E Bora lá, mano Eu vou sugerir aqui Pra esse carinha Pra nós começar a trabalhar bem Aqui, mano Aqui pra esse cara É um amende Vixe Maria Isto é muito ruim, mano Meu Deus do céu Perdemos, velho Se tem o pior braulho O pior pique é o Isto Nesse mapa aqui Pra nós ganhar Esse aqui vai ser muito difícil Mas eu não vou cortar vídeo, mano Se não é se perder Bora pra próxima Porque tem gente que fala Que me bota só vitória Não sei o que Então se levar fumo Bora botar no vídeo também Esse cara pegou o Gus Não é tão forte assim, né Mas Melhor do que o Isto é O Gus era muito bom Antigamente nesse mapa, né Mas agora que ele foi nefado Então acabou ficando Um pouco ruim Mas ele ainda é bom sim, mano O cara pegou Gus e A Belly tá muito boa Tá, mano Eu não posso pegar a Belly Por quê? Porque se eu pegar a Belly A gente vai ficar sem mid E os caras pegarem a Sprout lá Vai entourar Mas vai ter que ser, velho Na verdade, mano O Gray tá bom Por que eu vou pegar a Gray? Deixa eu ensinar Falar pra vocês Vou pegar a Gray Porque ele é bom Contra os atiradores E ele ainda também tem o TP, mano Então Se os caras pegarem lançador Eu consigo botar o TP ali E o lançador não vai fazer Muita coisa Então teve que ser Gray aqui, né Porque ele é multifunções Eu acho que o melhorzinho Que tinha pra pegar Era o Gray, meu Podia ser também ali Uma Belly Ou então uma Mandy Mas eu acho que a gente Ia tomar pra lançador Tá, os caras pegou pano Não foi tão boa O Isto tá até que bom, velho Porque os caras jogaram Escolher uns broles Tão ruim ali Que o Isto ficou até que bom Então bora lá Eu acho que vai dar bom ainda Essa partida, velho Mas eles têm muita vida Então a Piper Não vai trabalhar tão bem Esse cara tá com pano e mag, né Pra essa Piper matar a pano e mag Aí tem que dar Trinta tiros em cada um Mas tá bom Pelo menos eu vou carregar Bastante super Eu acho, né Aqui no meio Vamos trabalhando aqui Que vai dar certo Bora lá Tenho aqui Três Guedes Ó, o nosso Isto botou A velocidade aqui É interessante essa velocidade Boa Já vou entrar aqui Falgado já Vou dar Guedes nesse cara aqui Acho que já mato Ah, não deu pra matar Ficou com um de vida E agora matamos E beleza Já peguei o Cireiro do Meio também Já abri uma vantagem Do caramba aqui Comecei estourando Isso é muito bom E bora lá Agora é só ir trabalhando aqui Manobrando nos tiros aqui Tá trabalhando aqui Mansinho Porque aqui a vitória Não tem segredo Vou tentar Ai, meu Deus do céu Isso aqui não Pelo amor de Deus Isso daqui é Tik Tok Olha esse puxão Que puxão bonito da peste Nossa, a Pepe parece que tá entregando Pelo amor de Deus, Pepe Não faz isso comigo não Pepe tá parado aqui na base Já começou aqui as cenas Ela agora tá se mexendo Mano, eu acho que ela tá lagada Ela não tá querendo entrega não Pelo amor de Deus Não cai agora não Pepezinha Tá, a Pepe caiu ali Meu Deus Mano, não estime que eu caio Pelo amor de Deus Pelo menos o Estô Que tá trabalhando Meu parceiro aqui do Estô Tá trabalhando Mas a Pepe ali Bora pra próxima Meu Deus do céu É muito azar É muito azar Mas tá bom A Pepe agora parece que voltou Bora quebrar aquilo ali Está difícil Meu Deus do céu Não vou nem atirar mais Naquilo ali não Bora focar aqui agora Em trabalhar A Megzinha tá sem robô Então eu consigo dar TP nela E matar Eu vou ficar preparado aqui Pra bagaçar ali ela Se ela vir aqui Ó A Megzinha tá ali Eu vou tentar dar um gadget nela já já Ela só não pode pegar O robô Acho que ela já pegou Que ela recuou Pegou não Dei gancho nela Agora eu vou matar aqui Nossa mano Se eu não mato essa Mega Acabava Ainda bem que eu matei Joguei aqui praticamente sozinho Com a ajuda do Estô Nossa Pepe foi totalmente inútil Não fez nada Mas tá manso Não tem problema Acontece Acho que ela tá muito travado Ou tá entregando Não sei Mas O importante é que conseguimos ganhar Bora lá Tentar Nossa Tem que trabalhar muito aqui Pra ganhar isso daqui Tem que trabalhar Mas bora lá A Pepe já tá parada aqui Praticamente 2x3 O lendário 1 Mas dá pra ganhar Calma aí Vou puxar esse Guns aqui já Vou tentar matar ele Beleza Conseguimos Marinho Também tô estourando demais Ó Nosso Estú Tirou ali a máquina Aqui eu vou dar TP nessa Pan Que eu mato ela Ah ela curou Meu Deus A Pan tirou os tiros Falei que ela curou Falei errado Mas ela tirou meus tiros Então bichou Mas ainda tá tranquilo Era pra trar mais Mas Não tem problema não Já peguei aqui meu TP Eu consigo matar a Meg Se ela Ficar sozinha Assustou Morreu aqui E tá azedando Ficou mesmo assim aqui Recuperei um pouco de vida no TP Vou matar agora essa Meg Vou não Ah vou sim matei E beleza mano Agora tá 6x7 Ainda não tá bom né Era pra gente tá ganhando isso daqui Mas tá suave Tenho dois Guedes ainda pra trabalhar Bora usar aqui o primeiro Ai não pegou Não pode errar não Tenho mais um TP aqui E eu acho que não tem problema Vou tentar tirar o robô da Meg Que ela sem robô Calma aí paipezinha Não vai entregar mais Porque já entregou não Toramos ali a Meg Consegui dar double tap nela Tem que ter essa máquina dela Ó deu um tiro no Gus Tá com divido hein o Gus Agora ele recuperou ali Mas Ó os caras tá um pouco Eita menino A vida dos caras Não morre ninguém É muita cura mano Calma aí Bora recuperar a vida Ai paipe Meu Deus do céu Mano é muito cimento Essa Pepe é um cimento No meu time Calma aí Vou tentar fazer a mitada Do ano Puxei hein Ai não puxou Foi quase Aqui bora pra próxima Não tem como carregar Isso aqui não Ai meu Deus Cara cimento Da peste E bora pra próxima Infelizmente não deu Pra tá carregando essa Mas bora focar na próxima Aí véi E tá difícil demais Demais Bora lá Tem que matar esse Gus No começo de novo Tirar a vantagem Eu vou tentar pegar Estrela Azul também véi Essa Estrela Azul É muito importante Se eu conseguir pegar Estrela Azul Já é uma vantagenzinha No começo Pipe tá tirando em nós ainda Essa Pepe é um miserável Pelo amor de Deus Quem conhece esse cara aí Pode dizer a ele Que ele Brana é pra ele não Bora lá Tô quase com o TP aqui Só mais um tiro Olha o jeito da Pepe lá Misericórdia Pra que avançar lá pra cima Quebrar aquelas paredes Pra que Mas tá mano Se tamo aqui ganhando 2x1 Só ficar tranquilo Que não tem erros Tô um tiro do TP Vou puxar aqui a Pan Tá com o Divida Pan Vou matar ela lá Tô nem aí não Matei a Pan Já vou sair vivo Talvez Ah vou não Tô perdendo ainda véi Eu não posso morrer Não posso morrer Porque eu sempre tô com muita estrela Se eu morrer Acaba Vou dar TP aqui Que eu tô honrado Da próxima Super Então eu não morro não Tem que tirar aquela torretinha Da Pan ali Que é muito chata E aqui tá azedando mano Porque os caras tem muita vida E nós tem muito pouco dano Então pra nós matar alguém Lá é difícil Mas bora avançando aqui Eu vou dar TP aqui Vou quebrar esse negócio aqui logo Tirar isso daqui E agora bora trabalhar aqui A Pepe já quebrou naquela hora ali Eu tinha amassado ela Mas foi até interessante Que agora os caras Não se escondem mais mano Bora ir avançando aqui Bem mansinho Como quem não quer nada Eu vou dar TP nesse Gus aqui Ai não matamos Meu Deus não podia Os caras tão bem ali Nas cenas Eu vou dar TP aqui Pra nosso Conseguir voltar Meioi muito os caras Todo mundo com de vida lá Eu vou ir aqui no TP A Meg pegou O robô Tá bichando Acho que tem que matar só o Gus Eu vou matar o Gus agora Matei o Gus Tem que sair vivo daqui Meu Deus Não deu Uma aqui A gente vira Mas eu acho que não vai dar Depende desse time Bora pra próxima Essa Piper aqui É o pior cara Que eu já vi na minha vida E bora pra próxima Não teve como ganhar Essa daqui Infelizmente Não tem como ganhar todas Ainda pegamos aí o crack Mas fazer o que Bora pra próxima Meu time não fez um aqui Meu time não fez um aqui É rir pra não chorar Infelizmente Piper ruim Miserável E bora pra próxima Jogar mais um aqui Pra o vídeo não ficar tão curto Bora lá rapaziada Começou mais um aqui Agora tamo no Batata quente Esse mapa aqui A coleta é muito boa Eu sou last pick Então Provavelmente a coleta Não vai sobrar na minha mão Então já vou banir Porque Se meu time não pegar As cara pega E nós perdeu Praticamente Quem pegar a coleta aqui Já ganhou O cara tá segurando ali Um check nível 1 Se ele pegar Eu já vou quitar Ele não pegou O low é muito bom Se ele pegar o low O low é muito forte Nesse mapa Eu acho que a melhor opção Pra ele também é o low Eu vou sugerir o low aqui Se ele pegar Valeu Se não pegar Bora pra próxima O low com certeza É a melhor opção Porque countera os tanques Esse mapa aqui É muito tanque Tem agora Com a hipercarga também Os caras escolhem Muito rosa Bull Então O low já é uma Outra opção Pra counterar Esses tanques Bora esperar aqui Pra ver o que o cara Lá vai pegar Também é muito bom Nesse mapa lançador O cara pegou o cordelos O cordelos é bom Porque ele defende Os tanques também Então é uma boa opção Vamos lá Eu gosto muito De BB nesse mapa também Então se sobrar Eu pego provavelmente O cara pegou o barley Aqui pro Esse carinha aqui Do meu time Vai ser um Deixa eu ver Quero uma rosa Na mão dele Uma rosinha Na mão dele A mesa é ruim Se ele pegar a mesa Perdendo A mesa não tem nada a ver Nesse mapa Sugerir a rosa pra ele Se ele pegar É interessante E eu acho que Eu vou pegar Da na mic Que assim vai ficar Uma comp bem completa Com o lançador Ah o da na mic Tá banido Misericórdia Perdendo Da na mic Tá banido Eu acho que Eu vou trazer um chuck Porque o chuck Tá nível 11 O meu né Ele consegue dar Muito dano Então eu acho Eu nem sei se o chuck É bom Ele é muito bom Na ranqueada Mas não pode liga Aqui que é um Carinha melhorzinho Talvez nem seja bom Mas vai ser o chuck Mesmo Aqui eu já decidi Vai ser esse homem mesmo Que eu consigo Tá indo e voltando No copo E garantindo um dano E meu time Ele faz a defesa Porque o low é muito bom Pra defender E a rosa também Defende muito bem Ainda mais que os caras Não tem nada Pra quebrar o mato ali A não ser que o zayder Pegue né Alguma coisa pra quebrar o mato Mas se ele não pegar A rosa fica muito boa Com esse guide de botar mato Tá o cara não pegou Nada de quebrar mato E a emis também Nem é tão boa assim Então eu acho que Vai ser muito bom Pra nós isso daqui Bora lá O cara tá querendo Trocar aqui Não sei Eu não vou trocar não Bora pra próxima Ah ele não tem hipercarga Vou ter que trocar Ele não tem hipercarga Vou botar aqui O guide de botar mato Mas eu acho que não foi Mas tá suave Esse meu guide também É muito bom Porque eu tô aqui né Deixar os caras lento Então não tem problemas Vamos esperar Que esse check Trabalhe bem Tô aqui com minha engrenagem De carregar mais um guide né Então eu tenho quatro Então eu posso usar E abusar Vou ficar aqui na pontinha do mato Quando os caras Começarem a avançar Mais um pouco Que eu vou O Barley me achou aqui Bora tentar desviar um pouco Ó A Amis tá entrando aqui Bem provável Vou usar um guide Ó Tá os dois caras aqui Usei um guide ali Meio aqui pra revelar os caras Vou andar reta agora aqui Usar mais um E aqui eu já toro RNT Cordelhozinho Eu acho que eu vou passar Para a dano aqui hein Aqui eu passei para a dano Se o Cordelhozinho eu mato Vem Aqui eu tô na Onde eu queria Aqui eu tô onde eu queria Dando muito dano aqui ó Vem segurando dois caras Cadê meu time? Ó Vou voltar aqui agora Eita fumo miserável E bora para a próxima O Barleyzinho nasceu Vai nascer os três né Eu vou tentar matar o Barley aqui ainda Não deu Mas carguei bastante super Nosso do também tá jogando bem ali E eu acho que essa daqui já foi hein O cofre tá muito pouca vida Eu tenho dois guide Quase hipercarga Aqui bora para a próxima viu Ó A Amis eu tô ali muito feio Bom pra nós Vou usar guide nela aqui Já vou carregar minha hipercarga E vou Nossa Amis me empurrou E o Cordelos vai honrar super É o Chaves mesmo A turma do Chaves E o seu time aí E beleza A primeira partida é bem tranquila né Bora lá Só mais um para finalizar Essa MD3 Com sucessos E terminar o vídeo com vitória né Bora lá Esse Barleyzinho tá muito bom na match Mas ele não tá jogando tão bem O Cordelos também Errou bastante super E quando eu tô em mil Eu ainda matei ele então O time tá full atrapalhado A Amis também eu tô Errado aquela hora né Então Aqui é só aproveitar Que os caras já estão tudo abalado Esperar aqui um pouco né Deixa os caras jogarem Depois eu jogo A Amis tá morrendo de medo ali Vai levar o bot Vai levar o bot agora Não vai não Mas eu vou conseguir avançar aqui pro cofre Ó Já tô aqui numa posição interessante né O Cordelos teve que descer Pra me defender Mas não vai conseguir Porque também tem o Chucky Eu tô aqui errado E vamos embora pra próxima Calma aí Tô recuperando aqui um pouco de vida Se ele vir eu consigo matar Vem Bora fazer o teste aqui Quem aqui ganha O Chucky tá fazendo ali Suas manobras Eu tô aqui em mim Mas não tem problema Tô em casa Eu tô em casa Aqui eu tô em casa Ó Fiz que eu não fui Errou Ixi Mari E aí deu o bot nele Pelo amor de Deus Esse Cordelos aqui Baixou o brau Foi hoje Gira pra ele Os caras estão andando bastante Andando lá no nosso cofre Tem que tomar cuidado Vou recuar um pouco agora Que eu não quero morrer Vou ficar na pontinha aqui Ixi, me achou Agora eu recuo Boa O Chucky levou o nosso Cordelos pra outro mundo Falei ao contrário Mas é isso aí Bora tentar finalizar aqui o cofre Que tá bichando Tá Nosso Lô conseguiu defender a Emerson Então agora Nosso Lô jogou bem agora Boa Aqui acabou É só o nosso Chucky ir lá E finalizar o cofre Bora avançar junto também aqui E Aqui acabou A partida é bem tranquila Conseguimos estar trazendo a vitória Pra vocês né Dos vitórios no vídeo O carinha pegou o craque Jogou bem mesmo o Chucky Também acredito que eu joguei bem E Tá lá mano Conseguimos trazer aí Duas vitórias e uma derrota Mas a derrota também Pelo amor de Deus Aquela derrota ali Não tinha como Nem se fosse o Sight Thump E o Tensai Conseguir carregar aquela partida E É isso mano Esse foi o vídeo Se você gostou das dicas Deixa o like Que eu vou estar trazendo mais Comenta aí Se vocês querem mais vídeos De pós-league né De ligas tá lá Que eu não faço muito Porque eu acho que os caras Não gostam Eu acho que vocês não gostam Então Por isso que eu não faço muito É só comentar aí que eu vou estar fazendo vídeo pra vocês De ligas até lá E talvez Quem sabe Pegando o mestre aí né Até talvez o top 1 do Brasil Ou do mundo Então Só depende de vocês E do resultado desse vídeo Se vocês quiserem É só comentar Deixar o like Se inscrever Para não perder os próximos E Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui